Salve, clã! Bem-vindos a mais um Rogério Show! E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou jogar o modo squad, mas como eu vou estar jogando, vai ser difícil eu passar a dica, a estratégia. Talvez eu passe, mas eu vou me esforçar. E vai ser com aleatório também, vamos ver. Aleatório é 8x80, ou você pega um time fino que vai lá e massacra o outro muito fácil, ou você pega um time assim que, se você não se esforçar, você acaba perdendo. Mas vamos ver o que vai acontecer, isso aí, fui! Então, pessoal, ó, eu já olho aqui o mapa que caiu. Então, nesse mapa aqui, chip art, eu não compro nada não, tá? Vai na muqueta mesmo, porque não vale a pena gastar 500 de dinheiro agora. Nunca explodam o barril vermelho, tá? Senão você pode pegar o carinha do seu time. E vamos ver como que esse time se sai. Lembrando que eles não vão me ouvir, é aleatório. E bora lá, vamos ver se o time é afiadinho, ó. Já tem gente correndo por lá. Como eu não pretendo matar no tiro, eu tenho que me aproximar, assim, de forma sutil, sabe? Deixa quem tá atrás, quem não atirar, do meu time atirar. E aí, ó, eu chego, ó. Aí. Ó, pega um. Se afasta, senão os amigos dele me matam. Dejei um aqui muito mirado. Finaliza. Tá vendo? Vou dar um kit aqui, ó, outro. Calma aí. Opa. Pega na muquitinha, tá vendo, ó. Ó, vocês vão papando tudo, hein? E vai. Eu papei nada, né, menino? Vamos ver. Ó, aqui é a Factory, tá? Aqui, se vocês quiserem ganhar, basta comprar umas minas e ir lá em cima, encher de minas e ficar lá camperando. E tem que ter Forge e os dois kits médicos. Tá? Se vocês conseguirem pegar mais de um kit médico, de um amigo ou alguém se sacrificar, melhor. Que aí o cara fica vivo no gás. Mas a estratégia, assim, é só se vocês estiverem perdendo e tentar querer recuperar. Senão, vale a pena ir ruxar mesmo. Esse molequinho aqui parece que joga bem. Esse time aqui vai ser bem tranquilo, pelo que eu tô vendo. O outro time não apresentou muita resistência também, ó. Vamos lá, ó. Tô de P90. A P90 é uma das melhores armas pra comprar. Ela é bem... Sua benefício dela é ótima. Já a MP40 é boa, mas pô, 2 mil de dinheiro é muito. Aí, é um deles que colocou aqui. Onde que eles estão? Ali, ó. Estão ali, ó. Vou pegar aqui de P90 mesmo, ó. Aí, peguei. Opa, estão levantando ele já, estão. Vou lá, vou lá. Eu tô de P90, mas eu vou subir aqui. Ó. Pá, 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 pá. Eu deitei outro, deitei outro e já era. Tranquilinho, tá vendo, pessoal? Tá fácil, esse time tá ajudando também. O pessoal aí tá colaborando. Hum, olha, eu queria comprar uma W. Mas nesse mapa, W não é boa. Comprei então um colete, mas vou comprar a W. E um gelo. E... Uma mina. Vamos lá. Ó, eu peguei a W porque eu gosto, mas nesse mapa a W não é recomendada, não. Se fosse outro. Tipo, Coctower. Mil. Isso aqui eu vou ter que jogar mais... Vamos lá? Não sei. Bom, galera, eles também não tão falando muito alto e dá pra fazer um vídeo legal. Ai, estão na minha frente. Caramba, esse cara tá tudo na minha frente. Ó, tem um cara lá de lado já. Vou entrar aqui. Peguei um. Peguei dois. Peguei três. Pronto. Ai, não. Não quero trocar. Ai, pega, pega, pega. Ufa. Moia de hack, o quê, rapaz? Tudo facinho de matar. Será que foi nubinho? Você foi enfrentar o time inteiro sozinho? Comprar o colete aqui. E agora é a última. Vamos torrar tudo, né? Pegar todo aí o dinheiro. Assim, só se a gente perder. Mas eu domino muito que a gente perca. Tá muito fácil. Ah, o pessoal tá até cantando aqui. Por uma mina aqui, ó. Sempre bom pra ninguém vir me pegar de costas. Ih, a mina veio torta. Pô, sacola. Isso acontece quando não tá 100% o ping. Cadê? Nossa, tô escutando o tiro, mas não tô vendo ninguém. Será que os caras não tão se defendendo? Saí daqui. Ali, ó. Um atrasar. Derrubei. Não ia matar ninguém. Opa, opa. Ali, ó. Ai, ai. Ai. Por um gelo aqui. Nossa, eu tô totalmente lerdo pra pôr esse gelo, né? Deixa eu ver. Mataram. Buia é muito fácil, né, pessoal? Ah, o time tava afiado, né, mano? Esse time que eu peguei foi um time bom. É raro isso acontecer. Os carinhas tudo jogavam bem aqui nessa sala. Acho que ganhou rapidinho. 4x0. É. É. Acontece. É raro acontecer, mas acontece. Vamos ver aqui, ó. Matei 6, o outro matou 7. Foi isso. Vou jogar outro, pessoal, porque essa foi muito fácil. Bora aí. Então, pessoal, começamos aqui já em um observatório. Eu não compro também a pistola no observatório. Eu acho besteira comprar. É. Mais propenso você ir na porrada com essa pistola mesmo. Mas vamos lá. Vale do gosto de cada um. Cai numa sala aqui, ó, com o pessoalzinho. É. O cara, acho que colocou o nome, como se diz, com cartelho especial comum, ponte de julgação. A outra parece ser Laís. E a outra é... Mexilha? Sei lá, né? Beleza, vai. Vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. Pô, não tem ninguém aqui. Ai, também tira. Pira ele de cima. Então, eu já vou lá. Vou lá com tudo. Vou curar. A pessoa deve estar por aqui, ó. Aí, ó. Achei. Opa. Ai. Pula logo. Foge não, foge não, Paloma. Paloma aqui nesse modo é inútil, viu, pessoas? Derrubei um. Ai, passei pela Paloma e não derrubei. Derrubei dois. Isso aí, ó. Dois já na moqueta. Finalizar já aqui, ó. Pega uma vida pra mim. A única coisa que dá pra pegar no começo da parte da vida mesmo de bom é a pistola que eu não comprei, né? Até que eu de graça. Os outros dois ainda estão vivos e só tá eu e a Laís. É. Tá difícil aqui. Meu time já morreu? Ah, não. Tem três no meu time vivo. Esse aqui tava dois a dois. Vamos lá pegar os outros. Ó, já derrubou um ali, ó. Ai, é bom finalizar. Não dá? Deixa o cara ter chance de levantar, não. Já pega a vida, ó. Dessa vez eu não peguei, deixei pra ele pegar, porque eu vi que o sangue dele não tava full. Também provável que talvez se ele não tivesse vida, agora ele tem, né? Vou procurar o último agora. Ah, tá ali em cima. O lugarzinho chato esse observatório, viu? O último sumiu. Cadê? Não veio pra cá, vai morrer no gás. Ai, ai. Tô com sorte, hein. Veio outro. Aqui eu gosto da XM8, pessoal, mas... É. Pegar a XM8. Tava com vontade de pegar a W, mas vou segurar a W por enquanto. Bora lá. Todo lugar que, assim, a tela você vai ter um conflito da distância, eu prefiro pegar a XM8. O seu beneficio dela é ótimo. É muito fácil dar capa, matar. Bota uma mina aqui, caso alguém tenha tentado vir por trás. É só ficar de olho, ó. Ali, ó. Já tem um ali, ó. Já derrubou. Caramba. Derrubei aquele. O outro ali, ó. O outro ali, ó. Toma. Fácil, fácil. Vamos ver. Hum, nesse mapa... Hum, eu gosto da WM nesse mapa. Pegar. Um colete e uma mina. É, a gente tá ganhando fácil até. Só colocar aqui. Caso alguém tenha tentado vir por trás também, ficar de olho. Cadê? Tá no gelo. Deixa eu vir pra cá. Hum, será que eu sou o time que tô, velho? Apareceu até agora? Ali, tá tirando. Nossa, eu sou muito ruim em achar a localização desse mapa aqui. Parece que tá na janela. Cadê, ó? Ah, achei. Derrubei. Salva aí a pessoa, pô. Ai, tá pegando um zinho lá. Ah, tá pegando um zinho lá. Já foram lá ruxar? Se eu ficar aqui, vai acabar ficando 100 kills pra mim. Mas já matamos um dele, ó. Pegar munição. Hum, sal de cura. Hum. E a escada? Ué. Ai, meu Deus. O time tá morrendo? Tá. Só ficou eu. Caraca. Eles caíram, foram na confiança, aí, ó. Olha, lascou. E aí? Tem um ainda pra ver o que vai ficar. Confia. Aí, derrubei. Deixa eu achar o outro. Au. Pula, pula, pula. Não. Vamos, bonequinho. Derrubei. Morri. Não deu. O time confiou demais, cara. Demais. Puts. Agora a gente tava bem equipado. Agora já não dá pra equipar tão bom. Aqui. Prefiro a X. X é um capinha, tá bom, vai. Mano, meu time vacilou agora, viu? Os caras foram todos lá na... Feitar eles aí no aberto e caíram. Todo mundo. E eles são um 3x3, hein? Porque eu já tinha matado. Nossa, o gato não usando pessoal esse tratamento? Vou colocar uma mina aqui. Deixa eu procurar. Nossa, tá difícil achar. É, esse time tá deixando a gente ir pra cima e eles querem pegar a gente e buscar. Não pode cair na deles, não. Tentando achar aqui, mas tá o outro. Ali, ó. Ah, fila já era. Gacha. Vou dar kit aqui. Ah, não, não. Tá me curando. Cancela, valeu. Já foi um. Olha o outro ali. Ai, quase. Vai ter que rodar kit. Ai. Consegui pegar. Oh, lá, lá. Derrubei. Beleza. Aê, isso, me cura. Agora eu preciso gastar vida. Ai, ai. Putz. Ai, vai ter que ir lá. Porque o gai já vai fechar e o cara foi lá e morreu. Deve aproveitar a vantagem numérica. Vai querer ir sozinho. Uau, uau. Ah, tá vindo pra trás. Não é isso, não vai nem, não. Ai, pega, pega esse último. Será que vai dar? Vai, Laís. Vai, Laís. Derrota. Nossa, me... Aqui a primeira equipe foi... Coldolizinha. Essa daí tá tomando aí um... E agora? Tem 90, né? Melhor coisa que tem. Colete, capacete. Esse aqui vai dar certo. Daria se eles viessem comigo. Mas como eles não tão vindo, talvez não dê. Ai, ai. Ah, um veio. Ai, meu Deus. Bom, o esquema agora é esperar. Vamos ver o que vai acontecer. Se eles viessem, eles vão morrer. A gente vai matar eles facinho. E se eles vão ouvir. E se eles vão ouvir. E se eles vão ouvir. Presta. Amigo. Ixi, alguém ligou o microfone. Presta atenção. Esse passinho é novo. Desliga o microfone Espera aí Eu não sei onde está os caras Lá embaixo, no mínimo, né, Laís? Eita, eita Eita, eita Olha, ele está bem paradinho Lá embaixo É Sá É porque Meu irmão Sou meu homem Amigo, ele está fraco Viu? Quando você foi jogada, ele me chamou de Sá Porque foi meu irmão Eu odeio Aí começou a fechar Mexido É meu O homem vai subir ali O homem vai subir ali O homem vai subir ali Então, o máximo que é possível fora lugar Vou dar kit Ah, não. Derrota! Exatamente. Isso, agora lascou. Ele matou vocês também, né, gente? Vocês também não sabem fazer nada. Sabe, gente? Hum... É isso. Já tem noventa e a X. Você não sabe de nada. Ai, ai. Dois e a três, agora eu quero ver. Viraram. E agora a pessoa ligou o microfone, então é bagunça. Essa, tem que tomar cuidado, porque você pode ir no estelhado. Eu gosto quando é a primeira tela do jogo. Quando tá no meio, eu não gosto de ficar aqui, não. Tudo que tá gastando na internet, todo dia na vida, nós farámos. Aí eu vou gastar em casa. Deixa eu ver onde eles estão. Caramba, eles sumiram? Esse time, eles sempre ficam juntos, né? Esse que é bom, esse time rival aí, nossa. Vai emotional. Cadê, cadê? Cadê? Ali, ó. Você está fazendo atual? Oh no! Tá morto já. Na delas o... Caramba, tá todo mundo... Vai, eu tinha que ele morrer de novo. Aí, o cara me matando, olha só a capa. Meu Deus do céu. Aí. Mano, outro lá no telhado, não fazendo nada. Que ódio. Nossa. Mais de famos. Outro lado, outro lado. Matei, vitória. Deu pra respirar, temos uma chance agora. Menor, não estou sentindo por vocês, não foi? E agora eu vou pegar... Agora quem ganhar, ganhou, né? Vou pegar a XM8 aqui. E mais outros. Pegamina. E o colete. Não. Toma, vai morrer. E gelo, e gelo. Quem manda essa arma? Vou pegar as minas. O que? Pronto. Eu não quis pegar a arma. Eu matei o último. Eu matei o último. Era pra eu tocar a pau? Pode encarar ele já. Ah, foi, mas a minha ajudou. Eu peguei esse mega de honra. E eu. De novo, tá indo torto a mina. Ui. Eu quero de gritar. Olha lá os carinha ali. Querem me matar aqui? Esqueirar. Ai, não deu as caras? Eu vou pra ir pra barra. Então a gente já deita o cara que deu as caras aí. Sara, tu quer me matar? A outra? Pega a capa. Peguei. Esse dá pra finalizar. Beleza. Já matou o Sara, não sei? Já foram dois. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Cadê o último? Um. Três. Os dois últimos, né? Ali, ali, um correndo. Ai, sai daí. E é um. Tá lá embaixo, né? Meu. Você fica... Coisa, não fica na minha frente. Isso só me atrapalha. Vai dar uma janela. Ô, meu Deus do céu. Deixa eu vir pra cá, então. Tem cara aí, amigo. Ah, meu Deus. Sai da minha frente, meu jogadorzinho. Meu. Haja paciência. Viciado. Haja paciência. Ai, Sara. É verdade. Oxi. Ô, menina. Ela tá no... Ai, meu ouvido. Ai, eu não tenho passagem de barco aleatório, gente. Eu fico muito irritado, como eu tô agora. Agora tá custando a paciência esses dois aí. Já rubei. Aê. Olha que tinha encarado. Não é que a mão não cai. Não é que a mão não cai. Bora lá, gente. Cadê o último? Morreu. Vou colocar aqui o gelo, ó. Não. Ah, morreu. Morreu por gás. Ah, ganhamos. Foi difícil essa daí, né, pessoal. Tinha que eu não era tão bom assim. Deu pra brincar. Deu pra brincar. Pena que eles desistiram, né. Mas é isso aí.